Eu tenho aderçado algumas traduções adornadas com uma esposa ataviada para o seu marido e ouvi uma grande voz do céu que dizia Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens pois com eles a ficará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor porque as primeiras coisas são passadas e o que estava sentado sobre o trono disse Eis que faço nova todas as coisas E diz-me, escreve porque essas palavras são verdadeiras e fiéis E diz-me mais, está cumprido E sou o ômega, o princípio e o fim A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da água da vida Quem vencer, lhe dará todas as coisas Eu serei seu Deus e ele será meu filho Aleluia Meus amados e queridos irmãos Quando eu leio essa palavra, gostou Samuel Vem uma esperança tão grande dentro do nosso coração Porque quando João ele vai descrever Aleluia Ele vai descrever algo novo Algo que Deus preparou pra mim e pra você João ele é lançado ali porque ele entregava a palavra Porque ele falava a verdade Porque ele não se corrompia E tentava falar a voz de João Mas o próprio Deus olha do céu E vai ver o mar É no momento de dor É no momento de aflição Que Deus vai entender o céu da tua vida Eu tenho uma palavra de Deus pra tua vida Se a prova tá vindo Se a dificuldade tá vindo É sinar que Deus, aleluia Vai manifestar o céu pra desaparecer Sabe por que dessa prova? Sabe por que dessa luta? Eu tenho uma coisa nova Aleluia Tem coisa nova Chegando pra tua vida Aleluia E quando João vai descrever Ele vai dizer Olha Eis que filmou o céu E uma nova terra Ele tá dizendo Se esse céu já é grande Se essa terra é grande Imagine esse novo céu E essa nova Aleluia Que eu estou Descrevendo aqui Sabe por que? Porque com Jesus tudo é novo Com Jesus tudo é diferente Com Jesus, aleluia Ele está dizendo Um amigo e pra você Esse novo céu Essa nova terra Tá sendo preparada Para os fiéis Pra aqueles que crem na palavra Pra aqueles que vêm na terra Aleluia E o Senhor vai dizer Olha Eu serei o teu Deus E você será meu Deus Ele vai descrever no meu show Isso aqui não é só pra você Isso aqui tá preparado pra mim E a igreja A mesma da fiada E a igreja Aleluia Aleluia Escreve isso Porque essas palavras São verdadeiras E são fiéis Aleluia Jesus está dizendo Pra mim e pra você Tudo que eu faço É verdadeiro Tudo que eu prometo É fiel pra se cumprir Então o problema É dificuldade A luta Ainda que me volte E a luta Meu Deus Eu creio Meu Deus Aleluia 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 Obrigado.